E aí, me conta, o que você achou desse capítulo de hoje? Cara, eu achei sensacional, porque é uma história que todo mundo conhece, né, que é contada desde criança pra gente, mas que, se a gente observar um pouco melhor, tem uns detalhes muito bons que se encaixam na nossa vida. Principalmente de nós que somos jovens, a história de José traz muitas lições pra gente. Então, o capítulo 20 vem discorrendo a história de José após que ele é vendido, né? Então, começa relatando que ele, quando ele tá sendo levado, né, do momento que ele é vendido até o momento que ele vai pro Egito, e começa relatando que no caminho dessa viagem até o Egito, ele começa a ter muitos pensamentos na cabeça, de tipo, cara, eu tô sozinho, só tá eu, o que é que eu vou fazer agora, como é que vai ser minha vida, porque meus irmãos fizeram isso comigo, e vários pensamentos. E a primeira lição que a gente tira desses pensamentos é que, num certo momento, José não tava fixado em Deus, ele só tava pensando no que poderia acontecer, sabe? E acabou chegando um momento da história em que ele se pega com muito medo do futuro, porque não sabe o que vai acontecer. E aí tem um momento que ele pensa, por que eu tô temendo? Porque eu não confio no Deus que meu pai me falou, que sempre me mostrou que é o Deus dele, então eu vou confiar nele. E a partir do momento que ele botou tudo nas mãos de Deus, ele acabou não tendo mais medo do que poderia acontecer no futuro, porque Deus tava no controle de tudo. Então essa é a primeira lição que a gente tira da história do José, que eu achei sensacional. Sim, eu acho que chegou nesse momento a hora dele experimentar, dele viver o Deus que o pai dele sempre falou, né? Às vezes a gente, dentro da igreja, a gente tem muito isso. A gente ouve falar, a gente apenas acredita no Deus dos meus pais, mas não conhece de fato quem é esse Deus, né? Eu acho que foi uma oportunidade pra ele também. É, e a gente só vai conhecer realmente o Deus que nossos pais falam a partir do momento que a gente experimentar ele, né? De verdade, sozinho. Então acho que essa foi uma boa oportunidade pra José experimentar o que o pai dele sempre falava. E aí continua a história, né? Que após ele chegar no Egito, vai ter um momento que ele vai ser vendido realmente pro senhor dele, né? Que vai ser o Potifar. Então José é vendido pra Potifar, e aí ele fica trabalhando pra Potifar durante dez anos. E aí a história relata que durante esses dez anos trabalhando, ele teve várias tentações. Porque ele tava num ambiente que não era muito propício, né? Digamos, pra índole dele, né? Tinha várias coisas que ele não praticava e tal. Mas e relata que José fez uma parada bem interessante, que até as nossas mães e avós sempre nos indicam, que é sempre manter a mente ocupada, né? E o livro vem falando que ele se mantinha ocupado trabalhando e sempre mantendo a mente ocupada pra fazer alguma coisa. Então ele não dava ouvidos pras tentações que apareciam no meio do caminho, ou pra uma coisa que às vezes a natureza humana sentiu vontade de fazer. Ele não dava ouvidos, só confiava em Deus e ocupava somente o tempo todo. Então essa é a segunda lição que eu tiro dessa história de José, que eu nunca parei pra pensar, e que quando ele tava nesse meio que não era, que ele conviveu e que não era muito bom de se conviver para um cristão, ele sempre mantinha a mente ocupada e sempre trabalhava. Sim. É a segunda lição que eu tiro. E... E continuar a história, né? Depois de ele estar trabalhando nesses dez anos, Potifar percebeu que tudo que José pegava pra fazer, ele prosperava. Ele percebeu que tudo que José pegava pra fazer tinha a mão de alguém a mais, tinha a mão de alguém a mais poderoso. E foi a primeira percepção das pessoas que José era uma pessoa diferente, que ele tava ligado a um Deus bem maior do que qualquer pessoa podia imaginar. Então ele começou a se destacar, né? E nesse momento de se destacar, chegou pulando mais pra frente, chegou o momento em que ele... Ele... Chegou o momento em que a esposa de Potifar tentou armar uma coisa com ele, né? Sim. E nesse momento veio um ápice da história de José, né? Porque até o momento ele tinha experimentado Deus, mas agora seria uma aprovação bem mais forte, né? Seria uma aprovação em que ele poderia até pensar que, pô, porque Deus fez isso comigo, né? Tô sendo fiel nele até agora. Durante dez anos tô trabalhando aqui e focado totalmente nele, porque isso aconteceria comigo, né? E aí, nesse momento que acontece isso, o livro relata de um pensamento muito massa que eu achei de José, que foi... Cara, teve a tentação, ele pensou mil coisas, mas a principal coisa que ele pensou foi como eu poderia cometer algo tão terrível e percar contra Deus. Então, ele não pensou, tipo, caramba, será que eu faço isso, né? Ele pensou em Deus, sabe? Ele pensou em magoar. Poxa, eu vou magoar esse tanto Deus, por que eu faria isso, entendeu? Sendo que ele tá fazendo isso por mim durante dez dias. E, cara, esse é um pensamento que, realmente, a gente não tem no primeiro momento, né? A gente só pensa em outras coisas, quando vem a tentação, a gente não pensa como é que Deus vai pensar disso. E isso é um pensamento que ajudou ele muito a resistir a essa tentação, que até no livro, título do livro, fala que é tentação quase irresistível. E ele acabou conseguindo superar essa tentação, mas, ao superar essa tentação, ele foi injustiçado, né? E foi preso, e foi levado pra prisão, e ficou bastante tempo lá. Mas a história relata que, quando ele foi preso, ele não ficou nessa questão de por que isso aconteceu comigo, por que Deus fez isso comigo. Ele só ficou tranquilo e botou nas mãos de Deus, sabe? E isso também é outra coisa que, por exemplo, a gente não faz muito, né? Que é depois que aconteceu o problema, a gente não... Pô, vai dar certo. E essa é uma atitude que, além de a gente confiar em Deus, a gente traz uma paz diferente pra gente, né? A gente passa por um momento muito mais fácil. Sim, ele não se vitimou, né? Ele olhou a situação toda com outros olhos, com os olhos do alto mesmo, e fez com que ele não se revoltasse com Deus, não se revoltasse com a situação, mas sim, mais uma vez, se aproximasse de Deus, né? Isso. A paz de Deus, né? Isso. E aí... Isso foi total... Foi uma diferença total no tempo que José ficou na prisão. E aí foi um momento que, tipo, essa paz dele transpareceu com as outras pessoas, né? Tanto os prisioneiros quanto os guardas perceberam que era uma pessoa diferente. Era um prisioneiro diferente, né? Era um prisioneiro que... Que tava sempre reclamando, ou, pô, batendo na carcerária, pô, isso aqui, isso foi injustiçado, tal. Ele era um prisioneiro que transpareceu o amor e a tranquilidade. E a partir do momento que ele agiu diferente, ele começou a ganhar confiança. Não só dos prisioneiros que estavam correndo ali, convendo todos os dias, mas os vários guardas, né? E a partir dessa confiança, José foi traçando uma linha bem... Bem importante pra sua... Pra no futuro ele ser solto, né? E ter uma oportunidade. Porque foi mostrando que... Que ele confiava em alguém, né? E não só na justiça dos humanos no tempo dele ali, mas na justiça de Deus, né? Então ele tava tranquilo. E aí chegou o momento... Eu também acho, Sarah, temos muito que aprender com a José. Também concordo. E chegou um momento que surgiu a oportunidade. Uma oportunidade menor, mas que até... Outro ponto importante é que às vezes a gente pensa que a oportunidade é sempre grande, mas as oportunidades pequenas elas abrem portas pras grandes, né? E a oportunidade pequena de José foi ele interpretar o sonho do prisioneiro que tava com ele, né? Dos dois. Que era do copeiro e do padeiro. E nessa interpretação ele interpretou dos dois e aí ele falou pro copeiro, se não me engano, que era o que ia sair e o padeiro ia ser condenado. Ele falou, ah, quando você sair, lembra de mim, né? Quando você estiver lá, voltando, readmitido no seu cargo ao lado do rei, lembra de mim. Ele falou, não, pode deixar. Só que realmente a interpretação do sonho do padeiro do copeiro foi certa e aconteceu tudo que o José tinha descrito. E aí, só que o copeiro acabou esquecendo, né? Do de José por um bom tempo. Sim. E aí, tipo, é engraçado que nesse esquecimento José ficou bem mais tempo e ele, tipo, ele não tinha o que fazer, né? Porque já era um momento que era muita oportunidade pra ele falar. Eu pensava que ia acontecer, mas não aconteceu, sabe? Então, eu vou ficar mais tempo aqui e Deus me abandonou. Mas aí surge uma parte também importante da história de José, que eu acho que é outra lição super forte. É que José não foi 100% perfeito em toda a história dele, né? Então, após copeiro sair, esquecer dele, então, a parte que relata que José acabou ficando meio hum, será que vai dar certo mesmo? Será que que Deus está comigo? Porque José também era humano, então, depois de vários anos nas prisões, a sua esperança foi começando a diminuir, né? E aí entra uma entre uma parte bem importante que se você fez a sua parte, Deus vai fazer a dele, né? Então, José foi até o último momento, até as últimas forças dele, ele foi, ele fez a parte dele. E aquele negócio de você dar, você dá os dois passos e Deus dar o último passo é muito real. E foi o que aconteceu com José. ele saiu correndo e fez o máximo que ele pôde e quando ele estava quase perdendo as forças, Deus falou assim, beleza, agora é a minha vez. Aí foi o momento que Deus deu a oportunidade de José para interpretar o sonho de Potifar, que foi quando Potifar, numa noite, o livro fala que Deus permitiu que as portas se abrissem, era um caminho para as portas se abrissem da prisão e Potifar teve um sonho, né? E aí ninguém conseguiu interpretar e foi quando o copeiro falou sobre José que interpretou o sonho dele na prisão e aí José foi interpretar o sonho de Potifar. Sim, e o legal, antes de eu comentar, Elisama tem comentado várias coisas legais, a Sara também, e o Cássio também comentou agora. Elisama falou bem assim, a maneira como ele reagia à aprovação e aceitava a prisão já era um testemunho, com certeza. A maneira como a gente reage a todas essas coisas, ainda mais a gente que está no meio de uma pandemia e tudo mais, fala muito também sobre a nossa fé, né? E a Sara concordou com você, falou que José foi um jovem muito sensato e que ele é humano e pecador como nós. E o Cássio falou que essa história lembrou ele a parola dos talentos, que falava lá sobre ser fiel no pouco, né? E é isso mesmo. E uma coisa que eu queria comentar é que lá no começo do capítulo fala que José nem precisava falar que ele era cristão, que ele não era daquele meio, porque todo o comportamento dele se destacava. Era marcante o testemunho dele. E eu fiquei pensando, né? Tipo, será que eu estou sendo marcante na minha geração? Será que eu realmente estou me destacando em meio à escuridão? Porque às vezes a gente se diz, a gente se autodomina cristão, mas de fato as pessoas não sabem diferenciar de cara assim que a gente é cristão, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso. É uma lição também que eu peguei para mim. E o interessante é que ele passou aquele tempo todo na prisão, ele saiu, como você disse, né? Que ele ficou gentil aí, né? Deus, cadê você? E tudo acontece no tempo de Deus, né? Às vezes a gente não entende isso. Às vezes é difícil aceitar que tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso. É mais uma lição também a gente exercer a paciência com Deus. Isso, exatamente. E dois comentários, isso que o Cássio falou é muito verdade, me lembrou bastante a parada dos talentos, mas o de José é um talento duas vezes prova, digamos, porque ele foi abençoado no... Ele estava no pouco e ele foi para o muito. Depois ele foi para o pouco de novo e depois ele foi para o muito de novo, entendeu? Então foi tipo montanha-russa e cara, você saber administrar nessa montanha-russa daqui é complicado, porque você sair do pouco e ir para o muito, beleza, agora você sair do muito e ir para o pouco de novo para depois ir para o muito, cara, às vezes você pode pensar assim, pô, estou regredindo, mas às vezes não, às vezes Deus não está querendo que você pegue o caminho certo só para você chegar melhor ainda no topo de novo, sabe? E essa é a outra lição que eu tiro e o que você falou realmente é isso que eu também concordo bastante sobre a história de José. Pois é, e a gente também tem que ter esse olhar que tudo acontece por um propósito, né? Por mais difícil que a situação apareça, a gente tem que ter isso em mente, porque isso é até um conforto, né? Saber que aquilo ali tem um propósito, que Deus sabe, Ele sabe tudo o que vai acontecer, Ele sabe o que passa dentro da gente, então a gente exercer mesmo a nossa confiança, né? A nossa fidelidade com Deus. Então, esse capítulo trouxe várias lições mesmo, e olha, Gabriel, eu queria dizer que foi uma surpresa. Quando eu vi, eu pentei, ele disse, mas que Gabriel? Aí ela, o Gabriel foi, gente, ele fala também, porque você é mentira, e olha, ele fala super bem, eu acho que você tinha que falar mais, viu? Eu vou tentar, é porque eu sou muito tímido, sabe? Pois é, fala tão bem quanto toca. Obrigado. Então, é isso, ó, gente, o pessoal comentou, acho que a gente esse sobradinho tá aqui com a gente, seja bem-vindo, sou lá também, minha mãe falou, tudo é para nos ensinar, minha mãe, então, tem um testemunho bem bacana, gente, e ela conta aos poucos, lá no Instagram dela. Gabriel, tem que passar a lição lá no, na classe dos jovens, também acho. Foi uma bênção. Olha aí, ó, a chefe, eles ama gostou. Você é o que você acredita. Então, beleza. Gabriel, então você ora aí para a gente, por favor. Ora sim. Então, oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por, por nos ensinar e nos mostrar de várias formas aquelas histórias que a gente, que a gente escuta desde criança e que nos fortalece a cada dia, mesmo sendo tão antiga, nos traz várias lições e mesmo que a gente leia e releia, nos ensina muita coisa diferente, Pai. Pai, peço que abençoe o dia de cada pessoa que está vendo essa live e que o Senhor possa abençoar tanto as provas, as vitórias, derrotas do dia e que cada coisa nos ensine para cada dia mais melhorar, Pai. Continue conosco, perdoe os nossos pecados e nos abençoe. É isso que eu te peço, adeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.